Algumas pessoas que transportam trailer tem dificuldade de manter a caminhonete alinhada na faixa e o trailer também. Em alguns casos as pessoas não conseguem transportar o trailer dessa forma. Ele vai tranquilo, em linha reta, sendo guiado pela caminhonete. Hoje nós vamos discutir esse detalhe importante de como fazer uma viagem segura, se a sua caminhonete está perdendo aderência, se ela fica vibrando durante o percurso ao transportar o trailer, ou se o seu trailer fica tomando controle da sua caminhonete, você precisa assistir esse vídeo, é o que nós vamos discutir agora no nosso canal. Primeiro de tudo, o que você precisa fazer? Calibração correta na frente e atrás dos pneus da sua caminhonete. Basta você vir aqui e olhar qual que é a calibração. No meu caso, na frente 65 PSI, atrás 80 PSI, ok? E você precisa manter, primeiro de tudo, calibrado o pneu. Segundo, calibração dos pneus do seu trailer. Tem um vídeo que eu vou deixar o link para vocês explicando tudo a respeito dos pneus do trailer. Mas, nesse caso, mantenha eles também calibrados. Os meus são 65 PSI e vem inscrito no pneu de vocês. Eu vou deixar um link que explica tudo como fazer. Próximo ponto. Colocar essas barras. Essas barras de controle é para manter o seu trailer realmente conectado a sua caminhonete. Vocês vão ver algumas barras de corrente. Já são os primeiros modelos, são modelos mais antigos. Então, dê preferência para barras lisas, como essa daqui. Sem uma corrente pendurada nessa região aqui, ok? É conexão, barra e conexão. Sem correntes. Elas são mais precisas para fazer o trabalho de estabilização do trailer. E não deixar ele sair da pista, ok? E um item muito importante para vocês terem. Esse encaixe aqui, ó. Esse encaixe de hit, ele não deixa dançar para o lado, para cima e para baixo. Então, uma das dicas mais importantes é utilizar essa trava de hit aqui. Eu vou deixar o link também para vocês. Para não errar na especificação na hora de encaixar aqui. Então, como eu tenho o extensor, eu utilizo esse extensor aqui para poder conseguir abrir a traseira da minha caminhonete. Sem o extensor, essa tampa vai acertar aqui. Então, eu tinha dificuldade de abrir a tampa quando eu estava com o trailer. Isso é isso. A sua caminhonete vai seguir alinhada. O seu trailer também vai ficar alinhado. Ele não vai tomar conta da caminhonete. A caminhonete sempre que vai seguir puxando o seu trailer, ok? Outra dica importante. Eu vou tomar distância. Na hora de vocês configurarem a barra para ficar conectado o trailer na caminhonete, vocês precisam mantê-lo na posição alinhadíssima, horizontal com a caminhonete, ok? Então, a altura do paralama dianteiro, a altura do paralama traseiro tem que ser compatível com a altura da frente do trailer aqui atrás e a altura do trailer lá atrás também. A parte da frente do trailer, a parte de trás do trailer. Então, se vocês olharem, é como se eu conseguisse passar uma linha horizontal aqui, ó. Então, coloque o trailer e a caminhonete num plano e passe uma linha imaginária entre os dois. Eles precisam estar completamente alinhados, ok? Se eles estiverem em formato de V, você precisa regular as barras. Se eles estiverem em formato de letra A, você também precisa regular as barras. Então, essa regulagem, se ele vai ficar para baixo ou para cima, você vai fazer diretamente nessa barra aqui. Por isso que tem esses furos aqui, para você controlar a altura do trailer. Quando você fizer essas dicas simples que eu deixei para vocês, você não terá mais problema na sua viagem, não vai perder mais a tração da caminhonete. O trailer não vai tomar conta da sua caminhonete e você vai viajar super tranquilo, ok? Eu deixei o link de todos esses acessórios que eu mostrei para vocês listados abaixo desse vídeo. Muito obrigado. Não esqueçam de curtir o nosso canal, acionar as notificações e dar um like aí para a gente. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.